E se eu te disser que a sua dor no ciático, na verdade, não vem lá do nervo ciático? Hoje eu vou te ensinar como fazer um teste pra ver se essa dor é do ciático mesmo e também vou te ensinar alguns exercícios que vão salvar a sua vida e as suas dores. Meu nome é Isabela Leone, você tá no quadro A Treinadora da Fisiopreve e hoje eu vou te ensinar como descobrir se essa dor que você tá sentindo é mesmo do nervo ciático. Se você já procurou várias soluções e nada resolveu o seu problema, pode ter certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Eu tô aqui com o Guilherme porque hoje eu vou mostrar alguns exercícios e ele que vai fazer porque eu sei que o Gui também tem essa desenvoltura aí nos treinos. Não tem dor, graças a Deus. Eu não tenho dor nenhuma e ele vai me ajudar aqui a mostrar pra vocês. Mas antes deixa eu mostrar rapidinho, de uma forma bem didática aqui, por vídeo. Eu vou colocar aqui do lado e você vai ver onde que é o músculo que eu quero chamar atenção nesse vídeo, que é o piriforme. Ele está numa camada mais profunda ali do nosso glúteo. Então o que que acontece? Muitas vezes pra gente andar, subir escada, quem treina também, né? A gente usa muito o glúteo e pode ser que o piriforme ele fique um pouco mais tensionado. E aqui você vai ver onde que tá o piriforme e aqui você vai ver também que o nosso nervo ciático ele passa ali pelo piriforme. Quando o nosso piriforme ele fica mais contraído, o nervo ciático também ele pode ser um pinçado ali por esse músculo. Então hoje eu vou te ensinar um teste pra você ver de onde que tá havendo essa sua dor e pra gente também soltar aqui o piriforme e você parar de sentir essa dor que tem te incomodado. Então primeiro a gente vai fazer o teste aqui pra ver se a sua dor realmente é do nervo ciático. Você vai precisar só de uma cadeira, o Gui já tá aqui, já sentou, né? Tá cansado, Gui? Não, tá muito firme e forte aqui. Ó, o que que você vai fazer? Vai ficar sentadinho lá normal e você vai estender uma das pernas, estende, Gui. E a hora que você estender essa perna, você vai abaixar bem aqui o seu pescoço. Se você sentir, repuxar tudo aqui no posterior da sua coxa e sentir muita dor, é do nervo ciático. Então se for do nervo ciático, o Gui tem um vídeo, né Gui? Um vídeo completinho com a Laika, Laika é pitúper, porra. É, que legal! Que ele é inteiro sobre nervo ciático. Então se você tem dor no ciático, dê o positivo aqui no teste. Então você vai lá e assiste esse vídeo. Se você não sentiu, sentiu ali um desconforto, mas não foi aquela coisa que repuxa mesmo. Porque o nervo ciático, quando você tem essa dor, ele vai repuxar lá do seu calcanhar aqui, até todo o seu posterior de coxa. Então você vai sentir bastante dor. Ah, Isa, eu acho que eu não senti essa dor. Então continua no vídeo, que eu vou te passar os exercícios para o seu piriforme. Então vamos lá! O primeiro exercício vai ser ainda na cadeira. Aproveita que você já está aí, já fez o teste. Sentado lá na cadeira, pode encostar. Gui, encosta bem ali. Isso, fica bem certinho na cadeira. E vai passar, ó, uma perna por cima da outra. Passou a perna, o que você vai fazer? Começa a jogar o seu tronco lá para frente, para você sentir alongar bem o glúteo. Sente alongar? Então você vai sentir alongar bem essa parte aqui do glúteo. Se ficar difícil para você, você já pode ter certeza que seu glúteo está tensionado. Provavelmente essa dor vem ali do piriforme mesmo. Segura ali 30 segundinhos. Pode descansar. E troca a perna. Isso. Puxa bem o ar. E vai soltando. E desce lá o tronco. Se tiver alguém aí para te ajudar, pode pedir uma ajudinha ali, ó. Para tentar levar suas costas mais para frente. E deixa a perna lá. Vai o tanto que você aguentar. Não precisa forçar demais, tá? E segura 30 segundinhos. E descansa. Pode fazer 3 repetições. Então a primeira a gente vai fazer 30 segundos. Agora a gente vai aumentar um pouquinho. Troca lá. Tenta jogar bem seu tronco para frente. Agora você vai tentar segurar 40 segundos. Vai segurar ali. Sente. Na segunda vez, você já vai estar um pouquinho mais relaxado. Por isso que você vai aguentar ali os 40 segundinhos. Depois descansa. E troca a perna de novo. Vai lá na frente. Isso. Tenta com essa mão aqui relaxar para você não puxar a sua perna para frente, tá? Segura aqui. Vai lá. Sente alongar aqui. Está tranquilo? Está doendo muito? Está puxando. É? Então tá bom. Tem que puxar mesmo, mas não é para ser uma dor insuportável, tá? Segurou lá os 40 segundinhos. Dá mais um tempinho. Nesse exercício, pode dar um descanso de 10 segundinhos, tá? Porque quando você está fazendo uma perna, a outra já está descansando. Então já tem um descanso maior. Oi, Iza. Eu acho que o pessoal vai ficar com dúvida em relação a... Ah, dói mais o direito. Eu faço igual para os dois lados ou eu posso dar uma tensão mais para o lado que está com dor? Pode dar uma tensão para o lado que está com dor, mas a princípio faz igual dos dois lados. Porque muitas vezes, quando a gente está com dor de um lado, a gente acaba compensando no outro. Então, a gente vai acabar acontecendo dos dois lados ficarem com dor. Então o que você faz? Já trabalha os dois lados, um para prevenir e o outro para já liberar o que está mais tensionado. É, eu senti o meu lado direito assim, ó, bem mais bloqueado do que o meu lado esquerdo, ó. Bem mais... O lado que está mais bloqueado, pode colocar ali uns 10 segundinhos a mais. Não tem problema. Mas é super importante que faça dos dois lados. Não faça de um lado só. Segura aqui. Agora você vai tentar segurar lá um minuto. Iza está insuportável. Tranquilo. Descansa e depois no outro dia você vai lá e tenta de novo. Segura lá um minutinho. Ó, já melhorou, né? Já soltou. Volta. Troca e vai segurar um minutinho também. Bem mais tranquilo. Segura lá um minuto. E descansa. Então esse é o primeiro exercício. É bem simples. Você consegue fazer sozinho. Você consegue fazer usando só uma cadeira. Não tem desculpa. Nesse exercício você já vai ver se você realmente está bem tensionado ali no piriforme. E você também vai ver qual lado que está mais tensionado, bloqueado. Agora vamos para o segundo exercício. Se você estiver aí na academia, pega um colchonete. Ou se você estiver em casa, coloca só uma almofadinha. Ou dobra uma toalha só para ficar mais confortável para você, tá? Vai sentar lá. O Gui já está sentado aqui com a perna estendida. Tem gente que já vai ter dificuldade até de manter a perna estendida, né? Mas o que você vai fazer? Uma perna continua estendida e a outra perna você vai dobrar e passar por cima dessa aqui. Então a gente, ó, cruzou a perna de baixo estendida, de cima cruzadinha lá por cima. O que você vai fazer? A mão que está contrária da perna vai passar lá em cima do joelho. Então, ó, vê que meu cotovelo... Meu cotovelo não, do Gui, né? Passou lá por cima do joelho dele. E você vai empurrar. Empurra bem aqui, ó, a sua perna. E tenta abrir bem o seu peito, tá? Pode até estender esse braço aqui. E tenta empurrar. Quanto mais você empurrar o seu joelho, melhor. Você vai trabalhar aqui tanto a parte das suas costas, quanto ali o músculo do glúteo, o piriforme que a gente está querendo soltar. E você vai sentir bastante alívio. Então pode segurar lá. Faz força empurrando o joelho contrário de você, tá? E segura. Pode segurar por 30 segundinhos. Descansa. E vai trocar. Isso aqui, ó, que o Gui fez, é bem importante. A hora que você for sair do exercício, não é soltar, tá? Você volta bem devagar. Para o seu músculo entender também que você está voltando. Então pode cruzar a outra perna agora. Cruza lá. Braço, empurra o joelho. Ótimo. Tenta abrir bem o peito lá. E continuar empurrando o joelho. Então você vai ver que o seu glúteo começa a alongar bastante. Está alongando aí, Gui? O Gui está fazendo bastante força, tá? Mas é isso mesmo que precisa fazer. Às vezes a gente começa a sentir dor. E o que faz? Vai soltando. É um momento ali que você vai ter um pouquinho de sofrimento mesmo. Mas tem que continuar. Segura. Vai segurar os mesmos 30 segundinhos. E descansa. A gente vai fazer o mesmo esquema, tá? Pode voltar devagar. Isso. Então a gente vai fazer 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. E o tempo de descanso, 10 segundinhos, tá? Porque é a mesma coisa do outro exercício. Enquanto você fez um lado, o outro já descansou. Volta lá, Gui. Pode passar de novo. E isso. Passa aqui, ó. Passa o cotovelo lá. Aqui você vai conseguir empurrar melhor do que puxando com a sua mão, tá? Abre bem o seu peito. E segura lá. Continua empurrando. Também vai ficar 40 segundos agora. Nesse caso aqui, você já viu qual que está mais tensionado. O lado mais tensionado pode acrescentar 10 segundos. Então, 50 segundos para o lado mais tensionado. Segurou e vai trocar. Isso. Troca lá. Aqui a gente não está contando com o cronômetro, tá? Mas aí na sua casa, coloca ali o relógio. Coloca um cronômetro na sua frente para você ver o tempo certinho. Segura bem. Esse lado aqui é o que está mais tenso. Ou é o outro? Eu. Eu agora parece que igualou. Como eu fiz do outro, parece que já soltou com outro exercício. Já soltou. Legal. Então, vamos lá. Vai segurar 40 segundinhos. Os mesmos 40 segundos. Volta. Isso. Devagar. Só respira um pouquinho. Dá uma relaxada. E já vai. Esperar os 10 segundinhos. E vai para o outro lado de novo. Vamos lá. Abre seu peito. Ó, o Gui que treinou perna ontem. Deve estar uma benção fazer isso aqui. Ajuda demais. Gente, é um tempinho que a gente leva para fazer isso aqui. Às vezes 10 minutinhos. O dia que você assiste o vídeo, demora um pouquinho mais. Mas quando você sabe o que você tem que fazer, não vai 10 minutos. E vai melhorar totalmente o seu dia. Vai melhorar seu treino. Vai melhorar sua dor. Então, vale muito a pena você continuar fazendo esse exercício e ter frequência. Ótimo. E troca de novo. Um dia depois que você treinou perna. Ou que você fez corrida. Vale a pena investir um tempinho para fazer esses exercícios. Segura, Gui. Vai segurar um minuto também. Segura. Vai empurrando o joelho. Ótimo. Volta lá. E pode descansar. Devagarzinho. E pronto. Esse foi então o nosso segundo exercício. Vamos para o terceiro e último exercício. Agora o terceiro exercício. Você vai precisar ainda do colchonete. Ou da almofadinha que você já tinha pegado. E vai precisar ficar de frente para uma parede. Então, o que você vai fazer? Vai deitar. Pode deitar aqui, Gui. Isso. E você vai, ó. Próximo da parede, tá? Dependendo do quanto alongamento você tiver. Você vem mais próximo da parede. Se você não for uma pessoa muito flexível. Você vai um pouquinho mais afastado da parede. Então, pode subir o pé lá. Sobe. E você vai também cruzar a perna. Uma por cima da outra. Isso mesmo. O que é importante aqui? Não descolar o quadril lá do chão. Então, se você estiver muito próximo ali da parede. Talvez você acabe descolando. Não é para fazer isso, tá? Mantenha seu quadril lá no chão. Sua pélvica aqui, ó. Encostadinha no chão. Tá fácil? Vai descendo o seu pé. Desceu o pé? Aqui vai puxar mais. Continua sem desencostar o bumbum lá do chão, tá? Tá tranquila, Ig? Então, pode segurar. Isso. Segura. Essa mão aqui no joelho, ela não vai empurrar com força o joelho para frente, tá? Mas é interessante que você não deixe o seu joelho fazer isso aqui. Então, empurra um pouquinho ali, mas bem levinho, tá? Segura lá. Esse aqui a gente vai fazer só três séries de 30 segundos para a gente terminar. Troca lá. Pode trocar. Segura mais um pouquinho. Vai segurar os 30 segundinhos. E a gente vai fazer também três séries. Isso. Aqui, ó. Só não deixa entrar. Trocou de novo. Então, foi uma vez. Segunda série. Segura lá. Começou a ficar muito fácil, vai aproximando lá da parede. Segura. Isso mesmo. Mais 30 segundinhos. Mais 30 segundinhos. Pois, eu até ia comentar uma questão. Geralmente, quando a gente está alongando, a tendência é doer. E a respiração é uma consideração bastante importante. Manter o ciclo respiratório normal. Porque a pessoa, ela se protege, né? E daí ela não respira. A tendência é ficar em apneia. Tenta aí. Por isso que você não pode sentir tanta dor. Então, o alongamento, ele dói. Ele vai incomodar você. Mas não é para ser aquela dor insuportável, tá? Senão, é até perigoso. Faz mais mal do que bem. Então, você tem que alongar. Vai tensionar ali um pouquinho. Você vai sentir um pouquinho aquela dor. Mas não é uma dor insuportável. É uma dor que você não precisa prender a respiração. É uma dor que você continua conseguindo manter esse ciclo de respiração. Isso. Então, aqui, você que vai dozando. Um dia você vai. É um processo. Então, é aos poucos. Não precisa querer fazer tudo em um dia só. Até porque não vai funcionar em um dia só. Troca de novo. Geralmente, quem tem essa dor no piriforme é frequente. Então, não é que você vai sentir uma vez só. Infelizmente, né? A gente tem essa tendência. Então, é bom você manter essa rotina dos alongamentos. Para você sempre ir soltando. Porque senão, essa dor, ela vai e volta. E troca de novo. Última vez. É isso. Empurra lá. Mais 30 segundinhos. Aproveitando e tomando um bronze. Tá. Com o sol bem no rosto. Com o sol lá. Isso. Mas aqui, tá muito gostoso. Pronto. E pode relaxar. Então, esses foram os três exercícios. Aliviou. O Gui nem tava com dor, né? O peso da lombar. Muito. Lombar. Ciático, né? Que não é ciático, na verdade. Mas essa dor que a gente sente aqui, né? A gente acha que o que a gente tá sentindo aqui é lombar. Não, gente. A nossa lombar tá aqui em cima. Essa dor do piriforme, ela é mais pra baixo. Então, nossa lombar, ela não é aqui, tá? Nossa lombar é mais pra cima. Então, isso também é do piriforme. E aí, faz aquele convite, né? Quer treinar com a gente? Aquele convite especial. Consultoria de treino personalizada. Metodologia própria. Quer falar mais? O CTO é uma junção da fisioterapia com educação física. Então, somos eu e o Guilherme que atendemos você. Então, é muito interessante. É muito legal. Vale a pena conferir. Clica no link que você vai falar diretamente com a gente. A gente não coloca ninguém pra responder vocês. Você vai falar diretamente comigo e diretamente com o Guilherme. E o like. Isso mesmo. Like, comentário, deixa aí se você sabia como que foi o seu teste. Deixa tudo aqui nos comentários. Um beijo. Até logo. Tchau, tchau.